Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Tenório Júnior e esse é o nosso canal do carro. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, inscreva-se agora. E depois de inscrito, clica no sininho que tem do lado, para você receber novas notificações dos vídeos que eu vou postar. Eu pretendo fazer vários vídeos com diversos assuntos, tanto para você, amigo reparador, quanto para o proprietário do veículo, que é aquele entusiasta, que adora carro, tem paixão e quer saber um pouco mais sobre a manutenção. E eu pretendo passar várias dicas legais para vocês. Hoje estamos aqui com o caso emblemático de uso de peças paralelas, peças de má qualidade. Isso é uma coisa muito ruim para a oficina, para o reparador, para o dono do carro. E eu quero dar essa dica. Esse carro veio para fazer um trabalho na parte de suspensão, trocamos batentes, enfim. E aí nós percebemos que as rodas dianteiras estavam presas. Eu dei mão de volta com o carro, levantei novamente, continuavam presas. E eu fui investigar só para saber dizer para o dono do carro por que estava presa. E aí eu percebi uma coisa inusitada, eu nunca tinha visto antes e eu quero compartilhar com você. O que acontece? A trava da pastilha, que é de má qualidade, apesar de ser uma marca bem conhecida do mercado, a gente não usa aqui, mas eu tenho ciência que ela é muito conhecida. Essas travas, elas jogam a pastilha para fora do pistão. Então você encaixa no pistão e ela joga para fora. Quer ver só? Eu vou te mostrar isso aí. Chega mais, por favor. Olha só. Encaixei. Olha como que ela fica. Não dá encaixe, ó. Estou empurrando e ela volta. Olha aí. Olha que lixo isso aqui. Olha só. Agora eu vou mostrar a diferença da pastilha de boa qualidade. Aqui nós utilizamos sempre pastilhas originais ou de qualidade reconhecida pelo mercado, que é o caso da Cobreca, eu falo sem nenhum medo. Olha a diferença de... Bom, gente, o acabamento não dá nem para comparar essa com aquela outra marca, que eu não preciso, né, citar o nome. Mas olha, essa aqui tem um encaixe perfeito. Olha só. Não balança. Olha só. Está firme, totalmente apoiada no pistão, o que não vai dar vibração, não vai gerar ruídos. Logo, o seu trabalho fica 100%. Legal? Então essa dica que eu queria dar, não coloque peças paralelas. Não arrisque o seu nome, a sua mão de obra, tampouco a vida do cliente, que no caso a gente está falando de phrase. Legal? Isso é uma coisa séria. Se você gostou do vídeo, curte aí o vídeo, dá um like, inscreva-se se não estiver inscrito ainda, clica no sininho, dúvidas, sugestões, críticas, pode deixar aí que... Sugestões de temas, né? Deixa aí que a gente vai atender na medida do possível e responder aí todas que forem necessárias. Se possíveis até. Beleza? Obrigado pela sua audiência e até a próxima.